Vamos agora usar a estatística de Boltzmann para derivar um resultado extremamente famoso na física, especialmente do século XIX, foi derivado no século XIX, que é a distribuição de velocidades das partículas que compõem um gás ideal, que é conhecida como a distribuição de velocidades de Boltzmann. Lembre que um gás ideal para a gente é um sistema composto por uma coleção muito grande de partículas que não interagem, são não interagentes. Eu estou destacando agora daqui para frente essa característica dos sistemas modelo que eu estou utilizando aqui. São sistemas não interagentes. Muito bem, o que eu quero é determinar qual é a probabilidade de que escolhida uma molécula aleatória no meio de um sistema gás ideal, a velocidade dessa molécula esteja em um certo intervalo. Outra vez, se esse intervalo for muito pequeno, então eu posso exprimir essa probabilidade como produto de uma densidade de probabilidade pela largura do intervalo, assim como eu fiz no caso da variável Q que eu mencionei antes. Então essa é a pergunta que eu quero responder. Quem é isto aí? No caso geral, onde o intervalo entre V1 e V2 não é infinitesimal, isto aqui vai ser a integral de V1 até V2 de uma certa distribuição de velocidades, que é quem eu quero determinar. Repito, o que eu estou escrevendo aqui nada mais é do que uma transcrição com outras letras de algo que eu tinha escrito logo no início da aula de hoje. Então o meu trabalho é descobrir quem é essa distribuição de velocidades. Ora, se nós estamos na presença de um gás ideal, então nós sabemos que a energia associada a uma partícula do gás ideal é puramente cinética, ele é um gás não interagente. Então eu posso dizer que a energia de um componente desse gás depende, eu que estou interessado aqui em alguma coisa relativa à velocidade, então depende da velocidade, é um meio de mV². Não é isso? Ocorre que essa maneira de escrever pode ser meio enganosa, porque de fato V não é uma quantidade unidimensional. V é o módulo de um vetor que tem componentes Vx, Vy e Vz. Não é verdade? Então aqui, esse V que aparece aí, na verdade é o módulo de um vetor. Não é certo? Se eu estivesse me referindo ao vetor em si, então a densidade associada à possibilidade de uma molécula ter como velocidade o vetor V, isso estaria ligada ao fator de Boltzmann para esta velocidade. Assim. Acontece que se eu só estou interessado em saber o módulo da velocidade, eu só estou interessado em descobrir a probabilidade de encontrar uma molécula com aquele módulo, então eu tenho várias possibilidades diferentes para esse vetor V. Se eu imaginar que eu represento um espaço onde eu coloco aqui os vetores velocidade, Vx, Vy e Vz. Quando eu digo que eu quero saber a probabilidade de que a molécula tenha velocidade de módulo V, eu estou dizendo que eu posso encontrar essa molécula com um vetor velocidade que termina em qualquer ponto de uma esfera cujo raio é V. É isso? Então veja, à medida que V aumenta, o número de estados associados a esse V aumenta junto. eu posso dizer que o número de estados associados a esse V é proporcional à superfície da esfera. Então eu posso dizer que essa densidade de probabilidade de eu encontrar uma molécula com velocidade de módulo V deve ser proporcional ao fator de Boltzmann associado a essa velocidade, que é menos beta, aliás, desculpa, aqui não é menos beta V2, né? Menos beta vezes meio de mv2, né? Menos beta vezes meio de mv2, que é o fator de Boltzmann, multiplicado pelo número de estados diferentes que têm o mesmo módulo do vetor V. E isto é proporcional à superfície dessa esfera. E a superfície dessa esfera depende do quadrado da velocidade, né? É 4πV². Então aí está. Essa é a forma da densidade de probabilidade que eu estava querendo encontrar. Para transformar isso numa densidade, para transformar esse sinal de proporcionalidade num sinal de igualdade, ou seja, para transformar isso aqui na expressão da densidade de probabilidade, eu tenho que garantir que a probabilidade de eu encontrar essa molécula com velocidade qualquer, de qualquer valor, seja 100%. Tem que garantir o que eu chamo de anormalização dessa densidade de probabilidade. Ou seja, tenho que garantir que a integral de zero a infinito de dv 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 d1. Outra maneira de dizer isso aqui, eu poderia definir uma função de partição para essa distribuição de velocidades, que é a integral de zero a infinito disso aqui, e a densidade passa a ser este fator dividido por z. É a mesma coisa. Então eu vou botar aqui uma constante, 1 sobre z, por exemplo, e agora eu vou descobrir quem é 1 sobre z, ou quem é essa constante. Então o que eu tenho que fazer é obrigar isto aqui a dar 1. Então vamos lá. Integral de zero a infinito. Essa constante já saiu fora. Saiu fora o 4π. E o que sobrou foi é a menos beta, vezes meio de mv2, vezes v2. E agora você vê porque é que eu apresentei a você, antes de começar essa brincadeira, o truque de resolver integrais gaussianas. Porque aqui nós estamos em presença de outra integral gaussiana. Parênteses, aliás, voltando ao truque, que esse truque serve para você calcular qualquer integral da forma e elevado a menos alfa x2, vezes x elevado a uma potência par. Não é certo? Porque a cada vez que você deriva isso com relação a alfa, desce, pela regra da cadeia, desce um x quadrado. Então você tem aí um algoritmo que serve para você resolver uma opção de integrais. E em geral, as mais comuns e mais frequentes em física são essas duas que a gente está vendo agora. Então, na verdade, tem que tomar cuidado. Essa integral de zero a infinito é a metade daquela, porque essa é uma função par. Se fosse uma função ímpar, não dá para usar o mesmo truque. O que a gente faz normalmente é usar a integração por partes uma vez para você recair numa integral gaussiana e o resto a gente faz automaticamente. Então, o que a gente tem que fazer de novo é fazer a mudança de variáveis aqui, né? Vamos dizer que x é raiz de beta m sobre 2 vezes v. portanto, x quadrado é beta m sobre 2 v quadrado. Então, eu vou ter esse dv, então, é o dx dividido por essa constante aqui, que eu vou tirar fora da integral. e o que sobrou foi e a menos x2 x2 dx tem que ser 1. Então, isso aqui fica 4pi a integral de zero a infinito de e a menos x2 esse v quadrado v quadrado é x quadrado que multiplica isso ao quadrado invertido, né? Eu passei para o outro lado vezes 2 sobre beta m e o dv é dx sobre isto aqui então, é dx sobre a raiz de beta m sobre 2 que é a mesma coisa que dx multiplicado pela raiz de 2 sobre beta m isso tem que dar 1 então, aqui nós temos 2 sobre beta m aqui 2 sobre beta m elevado a meio então, isso é 4pi a 2 sobre beta m agora sim elevado a 3 meios integral de zero a infinito isso tem que dar 1 essa integral aqui nós acabamos de calcular ela dá de menos a mais infinito é meio de raiz de pi porque alfa é 1 de zero a infinito como é uma função par é a metade disso então, é 1 quarto de raiz de pi então, vamos ver como é que fica vamos juntar essas peças todas esse 4 desaparece esse pi com essa raiz de pi vai dar 1 pi a 3 meios também então, vai ficar a que multiplica 2 pi sobre beta m elevado a 3 meios isso é igual a 1 e portanto, a constante a é beta m sobre 2 pi a 3 meios e agora eu posso escrever a distribuição de velocidade completa 4 pi vezes a vezes v quadrado vezes o fator de Boltzmann o que eu posso fazer de bom com esse 4 pi aqui por enquanto nada eu vou deixar ele aqui vai 4 pi vezes v quadrado aí está a distribuição de velocidade de Boltzmann que é o resultado que eu queria encontrar como beta é 1 sobre kt você também vai ver isso escrito na forma m sobre 2 pi kt elevado a 3 meios e como é que é essa essa função como é que é essa distribuição é uma gaussiana vezes uma parábola né vamos ver como é que ela é por exemplo perto de v igual a 0 parênteses o fator de Boltzmann para v igual a 0 é o maior possível vou dizer ah então perto de v igual a 0 eu deveria ter uma chance grande de encontrar as moléculas isso não é verdade porque quando v se aproxima de 0 o número de estados que está associado a esse vento diminui muito rápido então apesar da da probabilidade da fator de Boltzmann para um estado ser alto como tem poucos quando eu somo todos o número na verdade fica pequeno e você vê que quando v vai a 0 isso aqui vai um valor constante mas isso aqui vai a 0 então perto de v igual a 0 este fator domina perto da origem o gráfico dessa função deve ter uma cara parecida com a parábola por outro lado quando v é muito grande este fator o fator exponencial de encontrar as moléculas isso não é verdade porque quando v se aproxima de 0 o número de estados que está associado a esse vento diminui muito rápido então apesar da da probabilidade da fator de Boltzmann para um estado ser alto como tem poucos quando eu somo todos o número na verdade fica pequeno e você vê que quando v vai a 0 isso aqui vai um valor constante mas isso aqui vai a 0 então perto de v igual a 0 este fator domina perto da origem o gráfico dessa função deve ter uma cara parecida com a parábola por outro lado quando v é muito grande este fator o fator exponencial é dominante então eu vou ter um comportamento assintótico para a distribuição para d igual a 0 então ela sobe perto da origem e cai no infinito ela tem que passar por um por um extremo então a forma dela deve ser algo assim aqui está aqui você tem o valor de velocidade que é o que nós chamamos da moda da distribuição é o valor de velocidade que está associado ao pico da distribuição a moda não coincide com a média nem com a mediana e nem com a média quadrática a média quadrática nós já sabemos quanto dá quanto é que dá a média quadrática dessa distribuição bom, primeiro o que é a média quadrática é, quer dizer seria para uma variável de espectro discreto você faz o conjunto de experiências medindo o valor dessa variável eleva ao quadrado soma todos os valores divide pela quantidade de experiências que você fez essa é a média do quadrado e aí extrai a raiz quadrada disso essa é a média quadrática no caso de uma distribuição para uma variável que tem espectro contínuo então o que você está fazendo é tomar a integral de zero a infinito que esses são os valores possíveis de v v não pode ser negativo de v quadrado dv foi exatamente o que a gente acabou de calcular isto aqui é o v r ms ao quadrado o que eu estou dizendo é o seguinte esse valor aqui eu obtenho imediatamente porque a energia média de uma partícula nesse sistema que só tem energia cinética é um meio de m vx quadrado mais vy quadrado mais vz quadrado nós temos três fatores quadráticos o valor médio de cada um deles é meio de kt então isso aqui tem que dar três meios de kt isso aqui são médias o valor médio a soma desses valores médios é exatamente o que eu chamo de v quadrado médio ou de v r ms né e portanto essa média é imediata de calcular isso aqui dá três kt sobre m e como é que eu descubro a moda dessa distribuição então a moda vai ser obtida assim é o ponto que anula essa derivada o valor de v que anula essa derivada é a moda e aí tem um monte de constante na frente isso aqui é constante eu não vou só vou substituir no final vamos chamar de c grande para não ficar carregando essa coisa então essa derivada é c grande aí eu tenho a derivada daquele produto isso vai dar 2v menos beta menos meio de beta mv2 agora a derivada do segundo membro vai dar menos tem um sinal de menos que vai aparecer a derivada do argumento da exponencial então tem um v quadrado que veio daqui tem a exponencial que vai continuar presente e tem a derivada desse argumento aqui que dá 2bta mv sobre 2 ou beta mv o sinal de menos eu já levei em conta quando botei aqui isso aqui tem que dar 0 está certo então você vê que essa exponencial desaparece esse v desaparece então eu vou ficar com 2 menos v quadrado beta m igual a 0 não é isso? então v é igual a 2 sobre beta m que é 2 kt sobre m aqui essa é a moda ou seja a velocidade associada ao máximo da distribuição está certo? veja que a moda está abaixo da média quadrática então se aqui é a moda que é o raiz de 2 kt sobre m aqui em algum lugar por aqui vai estar a média quadrática que é a raiz de 3 kt sobre m tem um outro número que representa de alguma maneira uma característica da estatística dessa distribuição que é o valor médio da velocidade cuidado aqui é o valor médio do módulo da velocidade porque evidentemente o valor médio do vetor velocidade é 0 eu tenho tantas partículas indo para um lado quanto para o outro o valor médio de vx é 0 de vy é 0 de vz é 0 mas o valor médio do módulo de v não é 0 e como é que eu calculo esse valor médio? esse valor médio como todo o valor médio é o produto da distribuição pela quantidade cuja média eu quero determinar então integral de 0 infinito de v dv ou v d de v né e agora meu caro não posso usar mais o truque certo? porque agora essa função aí não pode não tem uma potência par de v né como é que a gente calcula isso? essa não tem saída então lá vou eu eu vou chamar aquela constante de c outra vez então tem o c aqui integral de 0 ao infinito de v3 é a menos meio de beta mv2 tá um é f e o outro é g' é isso? tá quem é o seu f? escolha um f aí tá então você quer usar isso aqui como v quadrado e essa daqui v é menos meio de beta mv2 é isso que você quer né? é isso aí agora parece então vamos lá isso aqui vai acontecer assim vai dar v quadrado vezes a integral disso eu não vou nem escrever né? porque eu já sei que isso aqui vai dar 0 todo mundo tá vendo isso? é porque aqui eu vou ter quando eu integrar isso vai dar exponencial com um fator constante que eu tenho que botar aqui que multiplicado por esse v quadrado nos limites entre 0 e infinito vai dar 0 então esse termo aqui não vai ter menos a integral de 0 ao infinito agora esse aqui da 2v né? que é o f' e o g é e a menos beta menos meio de beta mv2 mas tá faltando um termo aqui primeiro esse sinal de menos aí trocar bom eu tô integrando isso qual é a integral disso? quem é o g? vamos lá se fosse só isso quando eu derivasse dava exponencial e dava menos beta mv o v já tá aqui então eu tenho que dividir pelo beta m e trocar o sinal tá certo isso? o sinal eu já troquei então isso aqui dividido por beta m sim porque tinha o sinal de menos perfeito agora tem o sinal de mais não é? tá bom? só que o que apareceu aqui de fato é uma outra uma outra essa daqui dá pra fazer direto né? essa daqui então vamos ter v barra igual vamos lá 2 sobre beta m aliás eu vou deixar o 2 lá dentro né? 1 sobre beta m isso aqui tem que fazer aparecer outro beta m aqui embaixo então 1 sobre beta m quadrado então não é bem a velocidade que tá aqui isso a velocidade média é isso aqui vezes o cesão tá bom agora? cesão vezes isso aqui então isso vai dar cadê o cesão? cadê ele? 4 pi beta m sobre 2 pi a 3 meios vezes 4 sobre beta m ao quadrado é aqui não tem jeito temos que ver isso de um jeito mais bonitinho né? a gente vai ter beta m a menos meio beta m a menos meio é 1 sobre beta m a meio da kt sobre m raiz quadrada de kt sobre m então tem um termo que é raiz de kt sobre m já tomei conta dos beta m aqui aqui esse 2 pi a 3 meios eu posso botar aqui um 2 pi e aqui um 8 e então eu fico com 2 pi a meio no denominador mas tá certo? aqui não tem 4 aqui é 2 por que que apareceu esse 4? ele fala do menos meio mas aqui olha aqui isso aqui isso aqui então da beta mv não porque o 2v mata o 2 aqui o meio beta mv aqui não é 4 aqui é 2 desde o começo então é assim então esse cara aqui não tinha um 2 aqui eu deixei ele como estava aqui veio o 4 pi não peraí vamos lá aqui tinha um 4 pi aqui tinha um 2 não é? esse 2 pi mata o 2 pi de baixo fica um fator 4 aqui agora tá certo agora tá certo porque eu posso botar isso pra dentro quando eu boto pra dentro ele entra como 16 com o 2 de baixo da raiz de 8 kt sobre pi m e como é que ele se compara com esses outros aqui? você tem que comparar o seguinte kt sobre m tem um fator 2 kt sobre m tem um fator 8 sobre pi 8 sobre pi é maior do que 2 mas menor do que 3 maior do que 2 menor do que 3 então o V médio tá aqui tá aqui no meio aí estão as características então dessa distribuição que ele é um projeto a gente tem um fator 8 a gente tem um fator 9 e também tem um fator 2 Because she know That's the thing you can thank you here